Quando tiro foto, fica tudo preto, não aparece nada no meu Instagram, como eu resolvo? É isso que eu vou te mostrar agora. Se as suas fotos aparecerem completamente pretas no Instagram, isso pode ser causado por alguns fatores. Primeiramente, uma falha dentro do aplicativo. Bem, você pode reiniciar o teu aplicativo e pode ser que isso funcione. Ou reiniciar o teu celular, ou atualizando o aplicativo da Play Store ou da Apple Store. E lembrando também de atualizar o aplicativo. Bem, vamos lá. Resetando o Instagram. Para resetar o Instagram é simples. Abre a configuração do teu celular, procure por aplicativos e procure por Instagram. Ao encontrar, essa opção forçar a parada vai estar habilitada para você. Basta clicar e dar OK. Nesse momento, você acabou de resetar o teu Instagram. Você abre novamente e verifica se o problema é corrigido. Atualizando a Play Store. Estou utilizando um Galaxy A11 na versão do Android 12. Para atualizar a Play Store é simples. Abre a Play Store. Lado direito superior no seu perfil. Configurações. Sobre. E clique aqui. Versão da Play Store. Atualizar a Play Store. Se aparecer essa mensagem informando que a Play Store já está atualizada, OK. Se não aparecer e começar a atualizar, deixe o processo de atualização. Outra dica é verificar se o Instagram está passando por instabilidade. Eu uso aqui esse aplicativo. E para eu verificar se o Instagram está com instabilidade, eu clico sobre ele. Lá do direito superior na pesquisa. Digito por Instagram. E verifico se o Instagram está passando por instabilidade. Nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, dia 26 de outubro de 2024, o Instagram passa por instabilidade. O mapa de reporte está sendo feito ali na região Nordeste, Sul e Sudeste. O que está sendo mais reportado é aplicativos móveis, é aplicativo móvel, conexão com servidor, login, perfil, postar, website e linha do tempo. Outra informação, pessoal, é problema de armazenamento no seu dispositivo. Verifique se você tem espaço suficiente de armazenamento no seu dispositivo. Se você não tiver, será necessário você liberar espaço. Eu vou te dar algumas dicas aqui de como você liberar espaço. Primeiro vamos verificar se existe armazenamento. Vou usar aqui o files do Google. Geralmente para eu verificar se existe armazenamento ou não. E aqui ele me mostra o espaço livre. Eu tenho 16 livre de espaço. Mas se eu não tivesse, você poderia fazer o seguinte. Lá do esquerdo superior nos três traços. Clique. Vá aqui em liberar espaço. E lixo eletrônico. Liberar memória. Deu um limpar. Ele vai liberar ali, ó. Tá vendo? Uma quantia legal. Voltando aqui e vindo aqui na lixeira. Geralmente eu tenho alguns vídeos na lixeira. Eu vou selecionar. E vou excluir. Essa exclusão agora ela é permanente. Vou excluir. E outra dica que você pode fazer é liberar espaço em cache dos aplicativos. Os seus aplicativos acumulam espaço em cache. E com isso, diminui o espaço do seu celular. Então, você vai na configuração do seu celular. Procura por aplicativos. Geralmente você vai limpar os aplicativos que você mais utiliza. Dá um exemplo aqui do Instagram. Cliquei sobre ele. Vou aqui em armazenamento. E note que em cache tá 512. Eu vou liberar nesse momento 512 MB. Lado direito inferior. Clico em limpar cache. E agora eu vou fazendo isso aplicativo por aplicativo. Liberando o cache. Outra dica. Conflito com a câmera do dispositivo. Teste se a câmera do seu celular está funcionando corretamente fora do Instagram. Caso funcione fora. Tente acessar o Instagram. E capturar as fotos novamente. Outra dica também. Pode ser conexão de internet fraca. Uma conexão ruim. Pode impedir que o conteúdo seja carregado corretamente. Para isso, será necessário você mudar a rede Wi-Fi. Para um estável. Ou reiniciar os seus dados móveis. Caso o problema persista. É necessário entrar em contato com o suporte do Instagram. Para verificar se há algum problema com a sua conta. Para que eu tenha te ajudado. Tem dúvidas sobre algo. Use o campo de comentário do vídeo. Para tirar a sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal. E deixar o teu like. E deixar o meu lado aqui. Yep.